As suculentas são tão maravilhosas, tão versáteis, que não é à toa que existem muitos colecionadores cultivando-as. Cores diversas, formatos diferentes, gêneros, espécies. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje, o vídeo é para mostrar. E para você que está iniciando a sua coleção, ou está pensando em iniciar, eu vou mostrar seis formas de crescimento e desenvolvimento das suculentas. E desta forma, você pode escolher as características que mais lhe agradam. Bora ver? Se gostar do tema, deixa um curtir. As que se colonizam. Crescem e se desenvolvem em colônias. Temos aqui um exemplo. A Cris Ryan. Olha as brotações nas laterais. E assim, ela vai preenchendo todo o vaso. Um outro exemplo de colonização é a Equeveria Paula. Parece um buquê. Letícia também. Formam a colônia com vários bracinhos, que ela vai dando, na verdade, a partir do tronco principal. Ela, então, faz as brotações. Aqui temos um exemplo também de colonização. No mesmo tronco, saem várias rosetas. Essa é a Equeveria Súpia. Aqui uma outra Letícia. Esses tipos de suculentas, vocês conseguem preencher o vaso mais rapidamente. Sem precisar fazer mudinhas por folha. Mas nada impede de fazer por folha. Temos a segunda característica, que é o crescimento individual. Apesar dela também dar os filhotes, a possibilidade dela fazer as brotações no tronquinho, não é encher esse vaso, de colonizar. Ela apenas dá um, ou dois, ou três. É isto. Não nessas características de encher toda uma volta da mãe, da roseta principal. Então, esta é uma. Nesta classificação, nós temos várias, né? As gibifloras gigantes. Aqui. Acho que é a Hakuho. Essa é a gibiflora purpúria. Blue Eron. Então, uma roseta. Que é um porte razoavelmente grande. E o que ela faz? Para você reproduzir outras mudas, você pode fazer por folha. Ou quando ela faz, brota a haste floral pelas folhinhas da haste. Ou ela também pode brotar filhotes. Alguns filhotes aqui na lateral. Individual. É esta falsa Núbia. Aqui, algumas outras. Dix Pink. Gila. E esta, eu acho que é a Curse. Blue Curse. Olhaste floral. Outra haste. Então, essas, vamos dizer, são mais solitárias. Óbvio que elas vão brotar filhotes, de alguma forma, no tronco. E temos exemplos daquelas que podem se tornar mini árvores. Ou arvoredas. Ou também, há quem chame de arbusto. Féria coxinha. Féria coxinha. Então, olha. De uma roseta. De uma roseta pequenininha que você compra, ela vai crescendo, ficando maior, brotando outras. E fica com caule bem grosso e comprido. Podendo também brotar aqui, olha. No pezinho do caule. Um outro exemplo é essa crássula oblíqua variegata. Crássula ovata, que é a Jade. Temos as que se ramificam. Então, tem a roseta central, ela vai dando os bracinhos. Olha. Achamos de bracinho. E vão se alastrando, horizontalmente. Tendo o substrato, ela se firma no substrato. Cresce, formando uma roseta maior e depois dando outros filhotes. Caso não tenha, então ela passa a cair. Ficar pêndula. Mas, continua brotando os seus filhotes. Essa é a MacDougalline. Uma outra aqui que tá do ladinho. É a Sorostakis. Também vai dando os filhotinhos. Aqui dá pra ver bem um exemplo. Tá vendo? As ramificações. Foi um caule bem fininho. E assim ela vai se desenvolvendo. Tem o substrato. Eu, então, grudo. Caso não tenha, eu fico penduradinha. Aqui nesse cantinho, temos a Jadeita. Aqui nesse cantinho, temos a Jadeita. Então, elas crescem. Então, elas crescem, dando os filhotinhos. Tem o substrato. Eu me firmo nele e vou me desenvolvendo. Não tem. Eu, então, fico penduradinha. Né? Eles ficam ribitadinhos, né? Até um ponto que não aguentam mais e tomba. E cai. Aqui temos os pendentes. Este é um cacto. Rabo de rato. A princípio, quando ainda é bebê, ele fica retinho, vertical. Depois ele vai caindo, conforme vai crescendo toda a haste. Rabo de macaco. E aqui tem um de gato junto. Colar de rubi. Quanto mais calor, mais cor de rubi ele fica. Quando você compra a roseta no vazinho pequeno, você não imagina que ela vai criar este aspecto. Que vai ficar pendente. Este é o Sedum Palmeire pequeno, ou menor. Esta é uma crássula. Linda, linda, linda. É a crássula espatulata. Que bonitinha. Aqui do lado eu tenho um Cotiledon Pendens. Que o próprio nome já diz. Lindo. O coração emaranhado. O coração emaranhado. Este é Varegata. Muito charmoso. Olha a floração. Olha aqui, dá pra ver bem. O colar de melancia. Esse vaso ainda não está tão pendente, porque ele é novo. Está começando a ficar pendente agora. O Sedum Burrito. O colar de golfinhos. O colar de golfinhos. Esse está no vaso pequeno. Eu tenho ele numa cuia. Fica muito lindo. Quanto mais sol, mais calor. Ele fica com esse tom. Mais sombra, mais verdinho. Olha o detalhe das folhas. O colar de pérolas. O colar de pérolas. Temos também a forma cristata. De uma planta comum. Ela pode tornar-se desta forma. Isto é uma anomalia que pode acontecer com as plantas suculentas. E ela é intermitente. Ou seja, tanto pode passar a ser cristata, quanto voltar a sua forma normal. Esta é a pulvinata frost cristata. Esta também está cristata. Mas eu perdi a identificação dela. Linda também. Gosto das cristatas. Então, aqui, olha. Está vendo? Esta roseta já não está mais cristata. Esta aqui está normal também. E esta também. Enquanto que aqui, ela tomou a forma de leque. Outra linda que eu tenho aqui na minha coleção é esta. Um vaso pequeno, mas está precisando de um replante. Ela está um pouco queimada. Porque eu estou tendo que mudar algumas de lugar. Vai para um canto, volta para o outro. Por causa de uma reforma aqui. Então, acaba comprometendo aí a saúde das meninas. Essa, por exemplo, né? Foi queimadinha aqui. Mas, de qualquer forma, eu preciso replantá-la. Porque ela... O substrato dela já não tem mais nutriente algum. Essa deve fazer mais de dois anos que está aqui nesse vaso. Esta linda diamante. Além dessas lindonas que eu acabei de mostrar para vocês. Existem muitas outras dentro dessas classificações. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que ajude a vocês a escolherem. Alguma suculenta para as coleções de vocês. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.